Então, o que gostaria de saber sobre mim? Qualquer coisa. Oh, eu não gosto de bagunça. Eu também não. É, deu pra ver. Você gosta de dançar? Não é muito a minha praia. A gente entra na água quando anda de caiaque? Não, o caiaque fica na água e você fica no caiaque. Hum, não obrigado. Eu tô procurando um companheiro pra observar pássaros. Ah, só eu prefiro evitar os pássaros. Com certeza vai achar que o que eu tô procurando é ridículo. Tem razão, é ridículo demais. Eu gostaria de fazer uns experimentos. Você sabia que se você botar queijo... Eu não penso só em queijo! Trocar de mesas, Doug? Eu tô procurando um companheiro de caiaque. Esplêndido! O que é caiaque? É um barquinho instável. Excelente! Onde a gente entra e desce rios rápidos? Brilhante! Você curtiu? Não! Eu gosto de limpeza. Eu também! Eu tô procurando um pássaro! Pra observar com o meu companheiro, você gosta de água? Encontrei uma companheira! Uma combinação, Doug. Eu gosto de ordem! E eu amo abacaxi! Próximo! Deve achar isso ridículo, mas eu só quero ter grandes aventuras! O que acha de façanhas surpreendentes? Incrível! Nós somos companheiros de aventura! Que pena que o meu caiaque não é maior! Mas poderíamos ser companheiros de dança! Eu acho que o evento do companheiro está funcionando, Doug. Já chegamos! Olha, Doug, você disse que íamos pra um lugar... Especial! Exato! Este é o lugar especial do Doug para fazer piquenique! Bom! Bom, pra mim este lugar é bem pitoresco! Sanduíche de jaleia caseira, Doug! Que doçura! Hum... Sim! São muito docinhos mesmo! O Doug faz os melhores sanduíches! Hum! O suco de blueberry está excelente também! Banheiro? Banheiro! Corre! Blé! 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 Acho melhor não exagerar, Happy! Entra aqui, mãe! É como receber massagem nos pés! Olha, não balança muito alto, Nory! Betty, aqueles são... Pássaros de bico amarelo que fazem beatbox! Nunca tinha visto um desses antes! Que achado! Eu falei, mãe! Oh, é mesmo! É uma maravilha! Você não acha? Verdade! Não é ruim, não! Mais alto! Que divertido! Vai mais rápido! Não é ruim! É um... Ah, Doug! O dia da excursão é o melhor dia! Ah, Doug! Você é engraçado! Uou! Eu não sabia que ele podia fazer isso! Oi, Doug! O que você está fazendo? Uf! Tricotando? Tricotando? Uf! O Doug disse que fazer tricô era uma das coisas favoritas dele! Ah, o que é coisa favorita? Ainda bem que o Doug tinha o distintivo da coisa favorita! Uf! E ele explicou tudo sobre isso! Ele explica as coisas muito bem! Uf! 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 Ele disse que é uma coisa que você gosta muito! Mais do que todas as outras coisas! Uf! 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 E que todo mundo tem uma coisa favorita! Qual é a sua coisa favorita? Eu não sei! Tem muitas coisas para escolher! Aí! O Doug teve uma ideia! Ele disse que para nos ajudar a escolher... A gente devia perguntar para todos os outros bichos as coisas favoritas deles! E a gente perguntou! Testando! Testando! Funcionando! Funcionando! Qual é a minha coisa favorita? Boa pergunta, bicho! Devo passar maquiagem no nariz dele? Tchum! Deixa para lá! Hum... Paz! É! Paz é a minha coisa favorita, cara! Pensei que ele fosse dizer cenoura! Qual é a minha coisa favorita? Ah, esse é fácil! É o Nigel! Minha coisa favorita? Hum... Ah, vou ter que pensar no assunto! Uma ordem clara e uma ação rápida! Vamos, morre! Há, 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 há... Há, há, há... Há, 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 há... Há, 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 há... Há, 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 há... Qual é a minha coisa favorita? O volume tá bom? Tô sim! Gosto de busca, piante dos anos 90! Muito bem, escoteiros! Vocês vão receber... Ufa! Uma tesoura! É importante que tenham cuidado! Agora, quais são as regras para utilizá-las? Nós temos que segurá-las pelo cabo! Isso mesmo, Betty! Hum... Temos que mantê-las fechadas quando nós estivermos usando? Correto! Temos que mantê-las baixas e de lado! Muito bem, Tag! Não podemos correr com elas! Isso é muito importante, Rolly! Temos que usar um capacete? Acho que se seguirmos as outras regras, nós já estaremos bem, Happy! Uf! Uf! Muito bem! Peguem as tesouras... Os arbustos... E comecem aos poucos! Fazendo pequenas podas! Tenham paciência! Então, talvez vocês façam uma bola... Tão bonita... Quanto a que o Duggy fez! Oh, oh, oh! Nós só podemos criar bolas? Claro que não! Há várias formas que vocês podem criar! Uuuh! Terminamos! Eu fiz... Um... Quadrado! Uma forma oval! Um triângulo! Uma estrela! Um decágono! Ele tem onze lados! Nossa! Os escoteiros têm talento para tupiaria, Duggy! Uof! Vamos criar mais formas! É! Acho que eu consigo usar esse arbusto! Plantinhas pequenas são lindas! O que eu faço contigo? O que eu faço contigo? Que... Demais! Eu fiz um pavão! E eu fiz um ossinho! Eu fiz uma torneira! Com água corrente! Eu fiz um carro! Até agora, o que não faltou foi ação no primeiro campeonato de golfe maluco do clubinho de escoteiros! Tivemos surpresas desde o primeiro momento! Já que o circuito da Nori... Ele se chama Criaturas Malucas! Causou uma série de problemas para os jogadores! Duggy engasgou já no começo... E Happy... Achou que a última etapa ficou escorregadia demais! Então, depois de muita confusão... Tag finalmente saiu vencedor... Na tacada final! Isso! Depois, foi a vez do circuito da Betty... Ele se chama o Vortex Complexo! Que elevou a dificuldade... A níveis extremamente altos! Com uma máquina cheia de partículas compostas... E até um microscópio molecular! Uau! Até que Nori fez... Um lançamento espetacular! E ficou em segundo lugar! O circuito do Tag veio em seguida! Ele se chama Injustiça Pura! Mas que nome estranho, Duggy! Uau! Isso não é justo! Que injusto! Que injusto! Que injusto! Foi um circuito que causou muita frustração... Até que no final... Happy se manteve calmo... E acertou a bola no buraco! Se pretendem ser marinheiros, então vocês precisam conhecer todas as partes do navio! Com a roda do leme... Uau! Nós conduzimos um... Êêêêê! Rory! Uau! Lá em cima fica... O cesto de observação! O que você está vendo, Happy? Água! Então essa deve ser a prancha do navio! Olha o que eu achei! Um telescópio enorme! Ah! Ele está quebrado! Hum! E essa deve ser a caixa de fantasias! É! O seu tapa-olho é muito interessante, Duggy! Um barco! Tô vendo um barco! É um barco de pesca! Olá! Meia volta! Pra onde eles estão indo? São pescadores! Não ficam perto de outros barcos e se espantam os peixes! Agora eu tô vendo um polvo! Olá! Tô tudo bem logo! Ah, esses polvos! Eles são muito antissociais! Um tubarão! Ah, não! Ele de novo! Uma baleia! Oh, estras! Peixes voadores! Por que será que todos estão fugindo de nós? Ah, não liga para eles, não! Você já viu aquela ilha? Ah, já! Terra vista! Ai, que ótimo! Foi aqui mesmo que nós enterramos! Enterraram o quê? Olá, tesouro! Ai, o nosso remédio! Ele vai nos fazer melhorar! E onde o remédio está? Nós enterramos! Vocês vão ter que cavar! Eu adoro cavar! Ufa! Excelente! Vamos levá-lo para o navio! Oi, Doug! O que você tá fazendo? A Wof Wof! Pra quem você tem que entregar um pacote? Onde, Doug? Ao Wof Wof! No final dessa estrada azul? Isso não é uma estrada, Tag! Isso é um rio! Não dá pra ir nadando! É muito longe! Não se preocupe, Betty! O Doug tem o distintivo do rio! Então, pegaremos um barco! Água! Tudo pronto, Doug? Oof! Não, Rowley! A buzina do barco não é um brinquedo! Não! Agora sim! Vamos partir! É! Rowley! Olá, galinha! A Wof! A Wof! Água! Olá, cervo! Olá, meu querido! Água! 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 Já estamos chegando, Betty? Deixe-me ver! Água! Água! Tá, a gente já sabe que é água, Happy! É o búfalo d'água! Hã? Doug! Onde é que estão os balões? Uf, uf, uf! Eles estão na caixa dos balões! É óbvio! Não vamos dar uma festa pra você! Então, quem vamos convidar para a festa? A Enid! Ótimo! O sapo! Isso! E galinhas! Tá, tudo bem! Balões! Vamos fazer correntinhas de papel pro Doug! Yeah, 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 yeah! Balões! As correntinhas não parecem com o Doug! As minhas não estão dando as mãos! Devemos... Falar com o Doug? Isso! Ah, isso mesmo! Obrigada, Doug! Mais balões! É! Os convites estão prontos! Vem arrumadinha! Confirme sua presença! Confirme logo, galinha! Por favor! Apareça! Não se esqueça! Venham! A festa! Surpresa! Do Doug! Legal, cara! Nós já enfeitamos tudo por aqui! E agora? O bolo de aniversário! Pão! Isso! E passas! Nós já fizemos o bolo! Agora, vamos decorá-lo! Com todas as coisas que o Doug gosta! Creme! Espaguete! Alface! E confeito! E aí, tá tudo? Pronto? Sim! Doug! Doug! Oof! Eu não sei o que colecionar! Eu não sei o que colecionar! Essa é a melhor parte de colecionar, Tag! Pode ser qualquer coisa! Oof! Coisas pequenas! Coisas grandes! Coisas macias! Coisas brilhantes! Oof! Oof! Ou, é claro, coisas que simplesmente fazem você feliz! Tá legal! Uh! Isso aqui é muito bom! Uh! Ah! Uh! Essa aqui é... Acho que essa é um pouco pesada pra você, Betty! Já sei! Meninos ao meu comando! Levantem! Por aqui, marchando! Marchando! Esse é o meu pelotão! Olha só o que eu colecionei, Doug! Pedrinhas! É uma pedra do tamanho de um bonde! Excelente coleção, Betty! Oof! Folha! 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 Hã? Ei! Oi, Rowley! O que foi que você colecionou? Colecionei folhas! Folhas! Não! Oizinho! Por acaso tem alguém em casa? Oizinho! Por acaso tem alguém... Uh! Desculpe, meu amigo! Receio que essa ainda esteja sendo usada! Mas acredito que o meu vizinho, Pablo, deixou a sua casa vazia! Obrigado! É! Doug! Olha o que tem aqui no meu balde! Eu colecionei... Conchas! Obrigado! Obrigado! Caramba! Essa é uma grande encomenda! Uh! Para o Doug! O que é isso, Doug? Uh! Uma surpresa? Muito bem! Vamos... Anda! Abre logo! Uh! 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 Uma... Apenas peças! É um kit, escuteiros! Vocês têm que unir todas as peças, como um quebra-cabeça! Nós adoramos quebra-cabeça! Podemos ajudar, Doug? Uh! É! Aonde vai essa peça, Doug? Huh? Doug! E essas aqui? Uh! Doug! O que é isso? Uh! Uh! Aonde essas aqui vão? Hã? E todos esses negócios aqui? Uh! Isso! Uh! E esses? Hã? O que é aquilo? Aquilo! Esses! O que é onde? Quem? Você! Eu! O que é? Uh! Acho que o Doug precisa de um espacinho para fazer a surpresa, escuteiros! Tá legal! Vamos lá brincar! Hum! Por que é que isso tá demorando tanto tempo? Pois é! Eu vou lá ver como ele tá! Hã? Ele acabou de montar? Quase! E o que é afinal? Não sei! Hum! Ah! Talvez esteja na hora de uma xícara de chá, Doug! Oh! Era de que cor? Não sei! Era parecido com o quê? Não sei! Era de que tamanho? Ah! Não sei! Isso é inútil! Eu vou lá dar uma olhadinha! Comigo dois! Comigo três! Comigo quatro! Ah! Poxa! O aro não tá funcionando! Já sei! Eu vou usar um bambolê! Bem, suponho que você possa usar um bambolê, Happy! Mergulha! Levanta! Assopra! Uau! Essa é uma bolha gigante! É! Uma bolha! Ela é muito linda! É linda! Mas tão frágil! Ah, não! Pra onde ela vai? Ela tá indo em direção ao arbusto espinhoso! Vai estourar! Ai! Ai! Essa não! O portão pão-tudo! Viu? Ah, não! O chifre da vaca! Essa não! Ele vai espirrar! O elefante? Ah! 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 O chifre! Ah, não! Espetinho! A roda da voltura dá mais uma volta! Típico! Ai! A bolha vai estourar! Hoje ela não vai estourar! Ah! Bom trabalho, escoteiros! Meu Deus! Que cesta enorme! O chifre! Tem todas as nossas coisas de piquenique! Nós temos... Uma toalha! Pratos! Sanduíches! Copos! Bollos! Suco! E... Ursinhos! Ursinhos? Sim! É um piquenique de ursinhos! Oof, oof! O nome da minha ursinha é Zazá! Zazá tá dizendo oi! O meu se chama Sargento Pancada! Pancada! Essa é a professora Felpuda! Ela é realmente muito inteligente! Esse é o Chuvisco! Ele gosta de pular na água! Esse é... O brilho do sol te ama muito! E como se chama o seu ursinho, Doug? Oof! Jolly! Que legal! E como se chama aquela ursinha? Hum! Não é uma ursinha, Tag! É uma real e viva... Ursa! 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 Olá! Qual é o seu nome? O nome dela é Beryl! Muito bem, escoteiros! Cada forma deve encaixar no buraco certo! Então, a forma do retângulo deve encaixar... Eu sei! No buraco do retângulo! Ursa! Agora é minha vez! A forma do triângulo tem que encaixar... No buraco do triângulo! Eu, 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 eu! A forma do quadrado tem que encaixar... No buraco do quadrado! Essa daqui é muito difícil! Nory, é a forma do hexágono! Oh! Então ela tem que encaixar no buraco do hexágono! Eu peguei uma forma engraçada! Ela vai aqui... Ou aqui? Será que ela vai aqui... Ou aqui? Aqui? Hum... Hã? Uh! Olhem essa nuvem! Você acha que vai chover, Doug? Hã? A gente pode se molhar! Hã? Vamos brincar lá dentro! Tá legal! Podemos jogar cobras e escadas! Ou cama de pato! É cama de gato, Rolly! Qual é o problema, Nory? Todos os animais... Eles vão se molhar também? Hum... Sim! Eu suponho que vão, Nory! Vamos achar um abrigo pra eles? Vamos! Onde será que você pode ficar? Lá! De acordo com a sua forma! Lá! De acordo com a sua forma! Que bonita! Lá! De acordo com a sua forma! Não se preocupe, peixinho! Eu tô bem! Eu vou te manter sequinho! Acho melhor não fazer isso! Prontinho! De acordo com a sua forma! Fala sério! Bom trabalho, escoteiro! Hã? Essa não! Está vendo o parafuso, Doug? Oof! Você consegue pegar? Oof! Precisamos de alguma coisa bem pequena para pegá-lo! O que o Doug pode usar que seja pequeno? Lápis? Pinça? Agulha! Mini cenoura! Um amendoim? Peraí! Eu sou menor do que todas essas coisas! Será que eu devo tentar pegar? Se eu conseguir, eu vou ser uma vencedora! Mas se não, eu vou ser uma derrotada! Não! Eu sou a menor chance que eles têm! Escoteiro, estou entrando agora! Uhul! Vocês acham que devemos ajudá-la? Provavelmente! Onde a Bug está agora? Ela está passando pelo filtro! 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 Fala para ela e ir para a esquerda! Anda para a esquerda! 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 Ela está se aproximando do poço! Qual é o nome dessa parte, Doug? Of of! O pulverizador? Mas que palavra engraçada! Onde ela está? Nós perdemos o contato! Essa missão é muito grande para mim! O que eu estava pensando? Então, está pronto para a sua dança da chuva, Doug? Isso é uma dança da chuva? Eu acho que é! Vai chover agora! Agora! Ah, poxa! Quase funcionou! Talvez funcione se nós fizermos a dança da chuva! Desse jeito ou desse jeito? É! Ou desse jeito aqui! Já sei! Isto! Vamos, nuvens! Ajudar as plantinhas! O Doug ensinou... O Doug ensinou... Uma dancinha! Vamos, nuvens! Ajudar as plantinhas! O Doug ensinou... Uma dancinha! Vamos, nuvens! Ajudar as plantinhas! O Doug ensinou... Uma dancinha! Vamos juntos a jogar as bolsinhas, o Druggie Snow, uma dancinha! Vamos juntos nessa das daninhas ants da gizou um atancia Vamos juntos nessa das daninhas ants da gizou um atancia Vamos juntos nessa das dan cansinhas ant dos desgancho um atancia Ah, ainda não tá chovendo. Deixa pra lá, escoteiros. Às vezes, a dança da chuva não funciona. É! Chuva! Dá tempo pra mais uma coisa. Abraço no Doug! Abraço no Doug.